Música Paz e bem meu irmão e minha irmã, sejam todos muitíssimos bem-vindos. Nós estamos começando mais um dia da nossa novena perpétua durante todo este mês de outubro. Grande graça, estamos felizes com o retorno de todos vocês, felizes porque as pessoas estão bebendo bastante do coração e da espiritualidade do nosso patrono São Padre Pio. E aí, como é que tem sido a sua luta? Como é que está a caminhada? Eu espero do fundo do meu coração que você esteja sendo firme e fiel. Nós estamos caminhando já a passos lacos aí na nossa novena e vivendo essa experiência linda de espiritualidade e de oração. Afinal de contas, todas as vezes que nós mexemos com o céu, sempre é uma maravilha, sempre é uma experiência que vale a pena, não é verdade? Hoje, eu trago para vocês uma mensagem especial de São Pio para o seu coração. São Pio vai dizer o seguinte, quando ele conversava com o diretor espiritual e falava das pessoas pelas quais ele rezava, ele disse o seguinte, A razão pela qual rezo menos por mim não está relacionada com virtude, caro padre, mas sim com a minha indignidade, que faz com que eu resista a pedir mais graças, sendo que me venho tornando cada vez mais desmerecedor, quanto mais aumentam os favores celestiais. São Pio, ele tinha uma clara concepção da sua fraqueza e da sua vulnerabilidade. Interessante, ele não se deixava em soberbecer-se, ele não deixava o orgulho tomar conta do seu coração. Interessante, que primeiro ele diz para tranquilizar as pessoas que pedem oração para ele através deste padre com quem ele fala, e diz que reza mais por elas do que por ele mesmo. E depois ele diz que não reza mais por si, não somente por virtude, mas porque ele se sente indigno. E se sentindo indigno, se sente desmerecedor, quanto mais aumentam os favores e as graças celestiais que ele recebe. Então São Pio, ele teve durante toda a sua vida uma grande experiência com as graças. Sim, ele já teve experiências realmente de verdadeiras curas, através da intercessão que ele tinha. Ele era de fato um grande intercessor. Ele além de ser um homem eucarístico, ele além de ser um homem que de fato consumiu a sua vida nos confessionários. Salvando e levando as almas para Deus. Ele também era um grande intercessor. E muitas graças ele alcançou para si, e muitas graças ele alcançou para os outros. E é por isso que nós estamos reunidos, sim, nós estamos reunidos com o coração de São Pio, dentro do sagrado coração de Jesus. Porque realmente é impossível as graças e os favores celestiais não nos serem derramados. Mas é importante que o nosso coração, com o ensinamento de São Pio de hoje, que o nosso coração também possa se reconhecer pecador, fraco e vulnerável. Dá-nos a graça, São Pio. Inspira o nosso coração, São Pio aí do céu, para que a gente possa, de fato, reconhecer a nossa pobreza. Mas que isso não impeça de que nosso coração se mantenha firme neste caminho de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoa ao sagrado coração de Jesus. Ó meu Jesus, que disseste, peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Eis-me aqui, confiando em tuas santas palavras, bato à porta, busco e peço a graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, espero e confio em ti. Ó meu Jesus, que disseste, céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Eis-me aqui, e confiando na infalibilidade de tuas santas palavras, peço a graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, espero e confio em ti. Ó meu Deus, que disseste, tudo o que pedires a meu Pai em meu nome, eu vou-lo farei. Eis-me aqui, e ao Pai eterno em teu nome, peço a graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, espero e confio em ti. Ó Sagrado Coração de Jesus, que é incapaz de não sentir compaixão pelos infelizes, tem piedade de nós, pobres pecadores, e concede-nos as graças que pedimos em nome do Imaculado Coração de Maria, Nossa Mãe. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós, bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.